O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, participa hoje, dia 22 de setembro, no Clube Militar em Maputo, no lançamento do livro Legado, Organizando-nos em Defesa da Pátria. Da autoria do Presidente Nunes, a obra retrata o legado do Chefe do Estado moçambicano, como Ministro da Defesa Nacional, no período de 2008 a 2014, e pretende trazer a conhecimento público as principais realizações durante o período em referência. O aeródromo de Moçimba da Praia, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foi reconstruído depois de ter sido, em grande parte, destruído no ataque de terroristas islâmicos, a 23 de março. Uma fonte da empresa de aeroportos de Moçambique disse que a reabilitação do aeródromo foi concluída há cerca de um mês e custou 500 mil meticais. O Presidente da República, Filipe Nunes, garante que o Governo vai devolver a segurança e estabilidade da vida das populações vítimas dos ataques armados na região centro e na província de Cabo Delgado. A garantia foi dada esta segunda-feira no lançamento em território nacional das celebrações dos 75 anos da Fundação da Organização das Nações Unidas ONU e dos 45 anos da adesão de Moçambique naquele organismo.